Galerinha, vamos corrigir essas questõezinhas aqui. Eu achei o mais legal mesmo é a quantidade de fórmulas diferentes que os próprios alunos foram fazendo na letra C. Muito bacana isso, ver que cada um tem a sua ideia, cada um vai pelo caminho e muitos conseguindo já a resposta correta. Bom, nesse caso aqui eu vou tirar o n de C entre 3, 2 e 6, porém como o maior 3 que é o 6 é divisível por 2 e é divisível por 3, eu vou usar ele mesmo como o n de C. 6 dividido por 3, 2, o 2 vai multiplicar os números de cima, ficando 4x menos 2. 6 dividido por 2 dá 3, que multiplica os números de cima, 3x mais 3. 6 dividido por 6 é 1, 1 vezes 3x, 3x, 1 vezes 9, 9. Elimino os denominadores e pronto, continuo normal. 7x mais 1 é maior que 3x mais 9. Subtraindo 3x em ambos os lados, ficaria desse jeito. Subtraindo 1 em ambos os lados, ficaria assim. Ou mais, passar menos, menos, passar mais. 4x maior que 8, dividindo ambos os lados por 4, fica x maior que 2. Tranquilo? Às vezes pode acontecer que mais de um errinho que nós cometamos durante a solução da questão, se anulem e a gente obtém a resposta correta, mesmo tendo cometido um errinho. Por isso que é importante tu estar consciente em cada passo que tu deu, para ver se tu não está cometendo deslizes ali. Às vezes o cara comete um engano de um lado, que trocaria o sinal. Mas ele comete mesmo em um engano do outro lado, que também propõe o sinal. E aí acaba não percebendo esses erros que ele comete. Pode acontecer isso. E agora, por onde começar, meu Deus, tantas opções? Cara, eu posso, se eu quiser tirar em vez de eu posso, mas como a gente já fez falhas dessas, vou tentar por um caminho diferente aqui. Olha só que interessante. Eu posso entender isso como uma multiplicação de duas frações, um de cima, um de cima, um de baixo, um de baixo. Ou eu posso entender um único número, dois oitavos, multiplicando esse e multiplicando esse. No final das contas, vai dar igual. Então, não interessa como está enxergando isso aqui. Se eu usar as regras corretas da matemática, não tem problema. Outra, já que tem dois multiplicando na esquerda e dois multiplicando na direita, se eu dividir ambos os lados por dois, o dois já soube. Gostoso também, né? Já diminui o dois. E aí eu posso fazer um com o excreto, o dez está dividido, passa multiplicando, o oito dividido, passa multiplicando. Olha que rápido que eu saí daquela conta feia. Eliminei esse dois com esse dois e fiz com o excreto. É uma das maneiras que eu paro no meu. Aí é só ter paciência. 10x menos 20, 16x menos 8. Se você fez diferente de mim, não apaga ainda, cara. Não apaga ainda. Menos vai passar para cá mais, menos 20 mais 8, maior ou igual a 16x, mais, passa menos, 10x. Menos 12, maior ou igual a 6x, está multiplicando, passa. Como esse cara é positivo, não inverte a certa. Quem jogou o x para lá, teve que inverter a certa. x menor ou igual a menos 2, é a maneira mais legal de responder. O cara que fez o contrário, passou o x para cá, olha nessa aqui, olha. O cara que passou o x para cá, ficou menos 16x mais 10. 6x, fica menos 6x. O cara que jogou o 20 para lá, fica menos 20 mais 20. 20 com menos 8. Olha só, está multiplicando, passa. Mas como é o número? Negativo a certa, inverte. Então, tu vê, às vezes, a decisão que tu toma aqui por um lado ou por outro, pode exigir mais ou menos a tensão de ti. Nesta resposta, dois caminhos diferentes, estás vendo? Delicado isso aí. Agora, o que eu achei mais legal foram dois alunos que foram criativos para fazer assim, olha. Dividiram 2 por 4, 2 por 8, ou simplificaram antes, que era o 4, e viram que era 0,25. Dois dividido por 10 é a mesma coisa que 0,25, que é a mesma coisa que 0,2. Cuidado! Aqui era 2 ou era 2 ou era 5? Era 2 mesmo, né? Então, foi isso. O detalhezinho aí da galera que fez com o decimal, olha. 2 dividido por 10 é 0,2. Foi por isso que não deu a resposta correta. 0,25 vezes 2x, dá 0,25x. 0,25 vezes menos 2, dá menos 0,5. 0,2 vezes 2x, dá 0,4x. 0,2 vezes menos 1, dá menos 0,2. Esse cara eu vou passar para cá. Vai ficar 0,25x menos 0,4x, é maior ou igual. O menos 0,5 vai para a direita, mais 0,5, menos 0,2. 0,25x menos 0,4x, dá menos 0,15x. Que é maior ou igual a 0,3. Está multiplicando? Mais como número? Troca a seta. Obrigado. E ainda tem que fazer essa divisão igual às casas. Elimina a vírgula. Fica 30 dividido por menos 15, que é menos... Putz, uma técnica totalmente diferente, que gera, obviamente, a mesma resposta. Que loucura. Pode fazer do jeito que ela tem, se usar as regras matemáticas corretas. Vai chegar. Beleza? Gostei de ver. Esse é o item C, volume 4, página 13, questão 26. Vou passar umas tarefinhas sobre essas questões, bem tranquilinho, mas antes, para poder fechar a nossa aula, nesses 27 minutos, eu quero te mostrar interpretações e maneiras diferentes de escrever esse tipo de situação, essa equação final do dia. Vamos interpretar um pouco melhor essa história aí. Aí eu vou passar a tarefinha, os nichos já vão poder agilizar a tarefa em sala e tudo vai ficar bem. Então, vamos lá.